A Borda 10 agora está aqui com os policiais da Força Tática do 1º Batalhão, conseguem fazer aqui a apreensão de dois menores que se encontravam aqui com droga. É que já conheciam, tem várias rivalidades e vai começar aqui com a respeito sobre essa droga. Essa droga? É pra nós fumar. Aonde? É pra nós fumar, porque se na outra rua. Tem 12 anos. E tu? Tem quantos anos mesmo? Vai pra cá. Doze. Tu tem 12 anos? Sim, senhor. E tu ia descer pro mundo do morro? O que era? Vim pra pra cima. Estava armado? Estava não. E essa droga aí? Hã? Sabia de maconha pra mim fumar, que eu sou zoado. Não precisa andar armado não, que eu não tenho direito não, senhor. Vocês vão pra onde, vocês dois? Só pra pra cima mesmo, mas sabia bem de maconha. Fumar, mas tu comprou pra onde essa maconha? Hã? Tu comprou pra onde? Foi um cara aí que eu conhecia, passou aí na base. Vendeu? Poupou pão de maconha? Só sim, por pânico, com o dinheiro que eu tinha. E com esse dinheiro aí que minha mãe me deu agora, fez 30, 35. É, já foi derrubado pelo preso aqui com armas. E agora, o povo que fez aqui com droga. Ele queria só fumar aqui um baseado e depois eu não engano, mas como o outro indagou aí, se ele achar fácil, eles roubam. É uma mulher, eles roubam o celular. Como ele diz, que é acostumado a roubar o celular de vítimas. Não, só ele, não roubam não. E aí, eles estão descendo para o rumo do morro ali, para o rumo da roda do xaropim. Não, já ouve. Não sei, é porque já houve esse atentado lá na casa deles lá com o pessoal do morro. E já é quase 12 horas do dia dele estar em casa. Uma hora da manhã, né? É a Bahia lá. Não sei, vamos direção ao morro. Se esses elementos avistarem eles aí, é outra tragédia que pode acontecer aqui na África. E não lhe obedece? Não me obedece. Da agora eu digo, menino vai para dentro de casa, vire as costas. E isso aqui na senhora, o que foi isso aí? Aqui foi o tiro que eu peguei. Foi do homicídio que teve? Foi. Era sua irmã ou o que era? Era eu mesmo, a minha vizinha que me faleceu. Aí eles foram matar seu filho? Não, ele não. Foi o filho dela. E ele aqui, seu filho anda para cá, nessa região aqui no meio? E anda para cá. Não tem medo de morrer? Não tem não, tem medo de morrer não. Se tivesse medo de morrer, não andava por aqui. Aí a senhora nesse dia levou o tiro, foi um tiro perdido, uma bala perdida. Foi achada. E ele aqui é seu filho. E ele tem 12 anos e já fuma maconha? Já fuma maconha. E a senhora permite isso aí? O que é que eu vou fazer? Eu já tentei tirar de todos os jeitos. O que é que eu vou fazer? Então está aí a mãe desse menor aqui. Gilberto, agora vai entregar para a mãe aí, como é que é? Impossível, agora nós vamos entregar aqui para a mãe, que ela já se encontra aqui. E para a tia desse outro aqui, a gente vai entregar para ele se levar para a residência deles. Por exemplo, como a mãe da rua aí, que ela pede para ele não sair, mas não obedece. Ela diz que ele não tem medo de morrer. Esses elementos, quando eles vêm aqui, dá um disparo de arma de fogo na frente da casa deles. E eles, sem medo nenhum, ficam até esse horário aqui no meio da rua para assistir o trabalho.